E agora vi contando-se aqui... A fazer! O que? Para ele! Assim! Mas está aqui a cabeça fora da carrinha Zé! Estavas assim! Oh meu deus! E em mim? Veja lá em mim! Estás todo dentro velho! Como é assim? E se eu esconder a cabeça e vocês podem fazer o que quiserem! Ah pois é! Então eu vou levar um IMF Reader Vou levar a minha lanterna E vou levar... Ah lá! Posso lá já o Crucifix? Fica já lá no sítio E tu rapaz como é que estás? Não tens microfone ainda? Não há andar de cima! Não há andar de cima! Esta é casa do tutorial! Obrigado Carmona! Vou lá em baixo! Vou lá em baixo com o IMF Ok! Temperaturas aqui em cima estão normais... Isto está... Isto está em Amador para já? É... Está em Amador sim! Ok! Ok! Vamos lá despachar isto então! Acaba daqui de fantasma! Como é que está a temperatura? Como é que está a temperatura? 5! 5! Fábio! 5! Onde? Onde? IMF 5 Zés! Onde? 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 Na garagem! Na garagem! Então é na garagem! Obrigado MSV Pro! E baixinho! IMF 5! Ok! IMF 5! IMF 5! Pera aí! Já dá para contar! Já! 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 Vamos para lá a evidência então! Também... Também não é bom sinal! Como é que está a temperatura Fábio? Estava negativo? Também não é bom sinal! Estava negativo a 7 graus! Nice! Mas deixa aqui isso exatamente para a gente pegar se precisar! IMF 5! 2 graus! Uh! 2 graus! Jesus! Vamos à carrinha buscar o nosso equipamento então! Bora! Bora! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Calma! Livro! Vou deixar aqui o crucifixo! Livro! Ah! O osso! Não encontraram nada do osso! Pouquei o crucifixo Zés! Ok! Ui! Acredo! Mas já temos tempo não! Temos 5 minutos de preparação! Por isso se fomos rápidos temos tempo ainda! Exato! Alguém desligou o... Alguém desligou o... Alguém desligou o... Ah lá fora! Está a ver onde é que eu estava! Hum... O que é que precisamos Zés? Pera aí! Pera aí! Zés! 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 Negativo! 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 Nice! Ok! Ok! O que é que vamos levar mais? Câmaras! Já tens aí uma! Levamos duas! Sim! Vai dar duas câmaras! Estou para aí! Pode ser um Phantom ou pode ser um Banshee! Ok! Já estão as duas câmaras ligadas! É só pousares lá! Oh Banshee! O que é que a gente precisa de saber? Se for... Eu também! Oh Zés! Se for um Banshee! Se for um Banshee! Consigo! Consigo! Consigo levar esta caixinha aqui! Zés! Desculpa Tiago! Diz! Se for... Se for um Banshee! Tem que haver fingerprint! Se for um Phantom! Ok! Se for um Phantom! Ghostorps! Ok! As Ghostorps a gente vai já verificar! Temos aqui câmara já! Por isso tranquilo! For um Banshee! É Ghostorps! Por... Agora outro! Oh Tiago! Já viste os novos níveis que o gajo quer meter? Uma prisão! O gajo quer meter uma prisão! Uma cena de apartamentos! Uma mansão! Isso é boé bacana! Eu estive a ver! Eu estive a ver! Isso não sei aonde! Já não me lembro! Eu vi num website também! Aqui está bom Fábio! Se calhar! Aqui nesta quina! Temos fingerprint! Temos fingerprint! Temos! Temos! Já nem precisamos das câmaras! É o coiso! É Banshee! É uma Banshee! Exatamente! É Banshee! Objetivos! Quais são? A malta já estava a dizer que eram Banshee! Assim estava mesmo! E acertaram! Entre os dois já estavam a dizer que eram Banshee! E acertaram-se! Já lá! Pode ir lá! Está lá a câmara do B para tirar a foto! Ah é? E na casa da banho? Já ligaram a cena? Não é preciso! É preciso levar os somatistics! Vou buscar os somatistics! Sim! E terá uma foto do fantasma! Este sítio é... Foto do fantasma! Tu busca a câmara! Temos o motion sensor, a fotografia e somatistics! Eles já tem lá os somatistics! Eu levo os somatistics! Tenho os somatistics na mão! Sim! Ok! Pode-se levar outros na mesma! Não é por aí! Leva o sal, se calhar! Para verificar! Quer que eu leve o sal? Já! Então faz pegadas! Vamos lá! Que ele não entra sozinho! Não houve sinais de news! Nem nada de evidências! Outras evidências! Ainda não! até agora nem olha tá lá tá lá é um gajo nem viu eu acho que eu vou lá ver eu vou lá ver eu vou lá ver eu vou lá ver o nome do gajo mas quando há aquele breakzinho eu penso que vai ser o fantasma a aparecer ou alguma cena vou deixar aqui um somente chique também vamos ligar tudo que não é preciso está a fazer barulho isto sai fora é o tiago e aí mas este alarme deste carro não há chave o carro está a curtir milho e aí o daniel redcliffe o daniel redcliffe o daniel redcliffe o daniel redcliffe o daniel martinez show yourself a chamem-nos chamem-nos e o nome e se ele vai acabar para aparecer com chateado eu sei ou é de ser pro saiba na o daniel martinez o pessoal e não tem um se for de 4 mas mas fiquei a logo ao lado que fica aqui só assim a cara é Olha, oi, 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 deu um pescado de luz. Tentei não morrer. Daniel Martínez. Olha, tem uma... Tens uma Ouija Board contigo? Aqui uma Ouija Board, olha. Tira, liga, liga e tira a foto. Mas liga a primeira. Tiago, anda cá a tirar a foto da Ouija Board. Só tens duas fotos, não é? Diz, desculpa. Só tens duas fotos, não é, Tiago? Aqui, olha. Tem que estar ligada. Tem que estar ligada. Obrigado, Amacita. Tem que estar ligada. Sim, que é que sabe o que é que vou fazer, ao invés estar aqui quieto, vou levar pilhos. Deixa a porta aberta. Daniel Martínez, show yourself. Deixa ver quem é que precisa mais. Daniel Martínez. Tiago e Fábio, ok. Daniel Martínez. Olha, trouxe o ouija Board do Cordoção. Este é tu? Daniel Martínez. Estou tomando pilhos. Estou dizendo, eu tomo umas pilhos, eu vou dar as outras ao Tiago. Daniel Martínez. Esperar não morrer pelo caminho, né? Show yourself, Daniel Martínez. Oh, não, a porta ficou bugada para mim, está à torta. Pois, aconteceu muito ontem, lembras-te? Eu estou a ouvir passos. Sou eu, Tiago. Tiago? Olha, toma isto, toma isto, toma isto. Show yourself, come on out. Don't be a pussy, show yourself. Daniel, Daniel Martínez. Como é que Daniel? Are you there? Are you there? Oh, está a escrever, velho? Oi, desculpa. Não. Estou a fazer o quê, hã? O A... A... O A... O A... O A Luigi. Vai escrever a garagem. Vai escrever a garagem. Ah, 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 ah. Acho que as gás ia fechar a porta. Ah, está. Ah, está. Ah, está. A porta está abrindo. 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 com as chaves do carro, Zé, porque o Fábio apanhou umas chaves, mas não fez nada. Oh, tu mecas. Isto não é para apagar a luz, é para estar aqui quietinha. Oh, tu mecas. A mão... A mão tem que chegar umas chaves, é onde é que há a poder ir. Eu tenho a chave do carro, mas não... Oh, Daniel. Come on, Zé. Olha, fiquem aí para me abrir a porta, se o gajo trancar, não sei se dá. Mano, a porta para mim está a burrada, está dentro da garagem. Ótimo, quer dizer que pode sempre passar por ela. Espera aí, então devias ficar tu cá dentro, porque se ele me apanhar, se ele trancar as portas, tu consegues sair. Está ali! Vamos embora, vamos embora, já está. Bora, já ouvi. Já, já. Já está, já está isto aqui, Zé. O gajo também é tímido, Zé, não está lá para ser. O gajo é tímido ou o quê? Pera, isso que não sabes. Está tudo feitinho, Zé, perfeito. Não se esqueçam de colocar nas vossas cenas a dizer Banshee. Espera aí, te falo por rádio. Tu não é, que és tu me esqueças de meter Banshee. Ahá, 65. Boa, Zé. 65, já, já, já. Boa, boa. Pai, isto acabou de me kicar do server, não kicou. E há o sentido do servidor. Já, agora que eu reparei. O assunto do Daniel, foi feito, fizemos tudo, o gajo demorou bem a aparecer, para 10 centímetros, no princípio. Mas acho que não apareceu bem o gajo, apareceu só a sombra, tipo, o espírito, não é? Sim, só para ser a sombra, é. Eu vi só a sombra. Apareceu só a sombra dele, tirámos foto e vazámos. Zé, falhou uma coisa. As evidências todas, fizemos tudo completo. Falhou uma coisa, por exemplo. Olha, olha, olha. Ele fala a toda a gente. Só tínhamos uma lanterna das fortes. Já, já peguei nela. Nem crucifixo, nem nada, Zé. Ah, põe não. Se a foda, vamos lá. Preventa a ghost from hunting with a crucifixo. Ok, não fazemos esse. Motion sensor. Também não trouxemos o motion sensor. E smudge sticks, trouxemos, por acaso. Mas não interessa. A gente tenta qual dá o fantasma, mas fazemos logo o dinheiro básico. O principal. Bora, bora, bora. Tem uma lanterna. Tem uma lanterna. Traz essa. Tem a cena da temperatura. Também tem isso aí uma. Já. Pronto, é isso. Eu tenho rádio. Vamos lá. Ele ligou a água. Ou foste tu? Frio, fio, fio, bora, fio. What? Se pareceu-me ouvir sons, meu. What the fuck? Ele está a abrir portas. Yeah, what the hell? Zé, eu já está a fechar portas. Ele deve estar cá em baixo. A ver, vamos. Olha o IMF. Dois. Acho que ele está no restão, bro. Ele está no restão. É bem possível. Também esta casa só pode estar no restão ali na cave, né? Você tem o strong flashlight, né? Tem sim, senhor. Tenho sim, senhor. É. Vai estar aqui, não vais. Vai estar aqui. É tranquilo. É tranquilo. Também se a bateria. Olha, as temperaturas para já é ok. Não há nada de... Ah, está aqui a chave do carro. Olha aqui. Sim, sim. Uam. Não, não mete muito medo. Você deve ir jogar connosco, Diogo. Olha, o Easyboard. No mesmo sítio da bocado. What the hell? Está aí o Deiser? Está, está. Apareceu aí. Deixa-te andar, tu. Deixa. Ele deixa-se andar, velho. Não vai parar, né? Em cima. Sim, estou cá em cima no quarto, nos primeiros quartos, olha aqui, Zé. Ah, sim, 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 sim. Oi. Apagou as luzes. Oh. Passos. What the fuck? Estou ouvindo um tum-tum ao meu lado. What the hell? Peraí, peraí, peraí. Onde está o EMV Lite? O EMF? Deixaste-o no chão ali à frente, acho que não. Deixaste-o no chão, penso... Aqui. Não, eu não apagou as luzes. Para assim que eu tinha apagado. Zé, está muito complexo. É que normalmente a temperatura é sempre a coisa que nos guia ao início. E sem... Oh, Tiago, posso estar com isto bugado? Leva tu isto, eu levo o UV. Peraí, peraí. Deu um sinal de onde? Aqui mais ou menos, não foi? Foi mais ou menos aqui entrar numa sala para a outra. Olha, eu vou brincar com as luzes aqui. Tá? Tá. Então, peraí. Peraí, peraí. Aqui. Onde? Ele pescou estas luzes agora. Ela vai trancar a porta, vai nos matar de uma maneira. Olha, olha, olha. Ele fechou a porta, mas não trancou. Ele fechou a porta, mas não trancou. Calma, calma, Vitor. Calma, não entro sem panico. Não entro sem panico. Eu não tenho que ligar por isso. Obrigado. O Zé, mas tá bicho, tá aí atrás de ti, velho. Ela? Onde? Ele fez aquele... Ah, mesmo de trás de mim, de onde tu estavas. Quer dizer, da esquerda. Eu assumo que tu era de esquerda para trás. Obrigado pelo favor. Eu não sei, velho. Desculpa. O Zé, mas o Zé está no chão e está impecável. É que o gajo não disse nada até agora. Man, eu acho que... Eu posto a porta. Fiz o que que puxaste a porta. Não. Ah, acho que sim. É, sabes que fui, sim. Zé, é que tu ouvi passos e depois a luz desliga-se. What the fuck? Não, fui eu que desliguei para ver as marcas. Fui eu que desliguei. Fui eu que desliguei, diz ele. O filho da mãe não está a responder por... Ah, Zé, é o Devan. E o Diogo quase que mijava, velho. Mas sim, ele está aqui. Ele está aqui algo, só que é um fantasma tropical. Ele responde a toda a gente. Ele responde a toda a gente. A gente vai buscar o nome dele. Só que ele não manda. Não há temperaturas. Nós não temos evidência, Zé. Ah, sim. Temos mais ou menos evidência. Eu posso tentar colocar uma câmera e seja o que eu quiser. Vou buscar, a ver. Ah, pá, tenta a Ghostorps. Tenta a Ghostorps. Já, vou buscar uma câmera para ver. Vamos tentar a Ghostorps. A cena é que sem tripé... Por exemplo, eu não consigo ver este canto aqui. Só consigo apontar ali para a frente, mais ou menos. Tenta... Oito horas. Vai-os meter lá para cá. Anda comigo, anda comigo. Caga nisso. Já, anda comigo. Ele se quiser que se lixe. Vamos ver se tem a Ghostorps. Ah, pá, mas temos de chegar as luzes. Temos de chegar as luzes, por causa disto. Já, já, tens razão. Bora, bora, bora. Senão não consegues. Já, não consegues. Não consegues, tipo... A cena é que há bocado, Zé, a gente apanhou a chave. O Fábio tinha apanhado a chave. Eles que apanham uma chave na garagem. Mas que não conseguia... Desse-me lá, apagar aquela também. Mas que não conseguiam utilizá-la. Mas que está a abrir porta, Zé. Mas que ele não conseguiu utilizá-la. Pegou na chave, deixou a fazer E, F. Assumo que ele tenha clicado no carro e não tenha dado. Como é que é? O fantasma não fala com uma voz tão limpinha, velho. Acho que podeis até um bocado baixo. Ora bem. Depois posso entrar. Ah, mas ainda não. Está a 8 a atividade. Olha, Ghost Orbs. Temos Ghost Orbs. É? Temos Ghost Orbs. Ainda bem, finalmente. Como é que ele se chama? Se chama-se o quê? Steven Jones? Steven. Steven Jones. Steven Jones. Curto, curto. O Tiago vem com os pezinhos quase a sair pela porta. Eu cá dentro. Não, não, não. Show me leave. Talk to us, to the Spirit Box. Hello. Are you there, Steven Jones? Steven Jones. Hello. Zé, ele não está a responder pela Spirit Box. What? Steven Jones. Are you here? Ele lhes pode desligar ambas as lanternas. Desliga a tua lanterna, enquanto eu pergunto. Eu desliguei. Estou está ligada, Zé. Ok. Steven Jones, are you there? Steven Jones, dê-nos um sign. Show me a sign. Please? Eu não sei, mano. Só temos Ghost Orbs como evidência. Não temos evidências. Só faltam-nos duas evidências. Eu tenho um bom sentimento sobre isso. Temos que ter mais uma, pelo menos, para pelo menos saber ao certo. Temos mais uma. Ele não está a responder para a Spirit Box. Ele não deve estar aqui. Ele não está a... Não escreveu no livro. O IMF não está nada. Também não está a dar sinal nenhum. Queres ir à cave? Pá, podemos ir. Traz a... Sei lá. Traz as cenas. Eu vou levar o livro. Ok. Eu só consigo levar o... O IMF. Eu já fiz isso, Zé. Já fiz isso. A cena de fazer isto assim. Com a lanterna desligada. Ele está quente. Ele está quente. Foda-se. 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 Gabriel, voa-se. Como é que é? Gente, senti o peito todo a ficar quente. Está abogado. Olá, Fábio. Já hoje está abogado. Concordo. Já temos aqui gente. Vamos embora. A gente arrisca a desenhar o que é que ela é. Eu acho que é. Eu vou mais... Obrigado, Fábio. Obrigado, Fábio. O que é que a gente vai arriscar? Temos um Ghost Orbe. Phantom, Potter, Jace, temos Poets, meu. Queres Mare ou queres Shade? Eu acho que é uma das duas. Eu acho que Shade. Opa, não sei. Mare ou Shade? Tinha um feeling... Shade? A Mare ataca no escuro. A Shade não ataca se tiver muitas pessoas à volta. Até baixamos duas. Sim. Isso já conta com múltiplas. Sim, sim, sim. A Mare está a dizer que ataca no escuro. e ele estava sempre a desligar as luzes. Não sei. Vamos para o Shade. Eu tenho um feeling que é Shade. Eu vou puxar Shade. Vamos a Shade. Não, mas sabes porquê? Aqui diz. A única cena que ele tem é do Shade é... É difícil de encontrar. Temperaturas não é. Ah, espera aí. Pois o Zé está a dizer. Sabes que temperaturas não é. Por isso um deles é temperaturas. Espera aí. A Shade... Já, tu pode ser a Shade. A Shade não fala em temperaturas. A Mare fala. É o MFF. Já. Eu acho que é isso. Eu acho que ela não escreveu no livro. e o MFF não ligou por algum motivo. Eu não sei. Vamos ter Shade. 3, 2, 1... Que tal? Esta pessoa não é Shade. Ai, ai. Shade! Pegámos um pouco. Pegámos um pouco. E olhámos. Foi tipo chegámos lá. Deve ser uma Shade. Vamos embora. É. Seu Shade, sim senhora. Sem evidência. Só com uma evidência. Os torpes. Tchau.